Mas quando toco o telefone será você O que eu estiver fazendo eu paro de fazer Se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que tudo mais eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você E é sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado a sonhar Imaginar nos dois Às vezes penso ser um sonho impossível Uma ilusão terrível será Hoje eu pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrissem pra eu te conquistar